O Ultra Prêmio foi um grande sucesso. Por isso eu resolvi lançar a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com muito mais prêmios. Renault Kwid, iPhones 14, Playstation 5 e a tão esperada viagem para a Terra Santa. Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento. Promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Agora com mais chance de você ganhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri